Música Música Caralho Música 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 Eu vou sujar, que faça música pra chegar no topo Você só ropa pra mim que eu charro Me acabo com o Minas e o calmo não sobra Uh, ah, vou voar Sabe sequência que eu vou somar Pego minha grana, pra ensinar Sabe que eu tô bem de grana, então vem xingar Ah, hum, velho Eu não aguento esses black Fico rico com meu som Eita só falando na net Uh, eh, eh Elas me chamam de chef Tudo virou, eu não sei Mas eu só sei que eu não tô na best Fogo milhão E na canção Andando firme, rodando cifrão Tá tudo bom Pouco esqui quente que fica suave Vem que entre o gulão Peso a vão Tendo noção Comprei o carro e comprei a moção Tudo lindão Tem dessas mina que vem na viagem Rebola o bundão